Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Gente, meu nome é Silmara do canal Silmara Batista Batista Mais um vídeo, gente, e esse vídeo, gente, eu vou fazer o nosso fubá, é, o nosso mingau de fubá doce, gente Que tem o sabor da infância, gente, é tudo de bom, gente Eu lembro, quando eu era pequena, minha mãe sempre fazia mingau de fubá doce Seja ele doce ou salgado, sempre fazia Gente, é muito bom, tá? E eu vou fazer essa receitinha que é tradicional, que é de família, tá? Eu adoro, é simples, 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 viu gente? Aí eu vou fazer o mingau de fubá, mas só que esse meu mingau de fubá vai ser mingau de fubá doce, tá? Também tem aquele salgado também, gente, eu adoro aquele mingauzinho salgado com bastante alho Mingau de fubá salgado com bastante alho, é muito bom, tá? Então vamos lá, gente Então, meus amigos, aqui tem um copo e meio de leite, tá? Agora eu vou pôr umas duas colheres de sopa de açúcar Porque eu não gosto dele muito doce E o fubá, gente, aqui tem esse tanto de fubá, mas não vou espejar tudo, não Porque eu gosto do mingau de fubá, bem molinho, tá? Eu vou colocar um tanto assim Ó, gente, lembrando vocês que eu não levei a panela ao fogo ainda, viu? Vou dissolver o fubá aqui Aí eu vou pôr esse tanto de fubá e vou mexer Tá? Deixar esse restinho que talvez eu precise, talvez não E uma pitadinha de sal, tá vendo? Ainda é muito ainda, vou pôr só... Só pra quebrar o açúcar Aí tá bom, aqui ó, só um pouquinho E eu vou levar também, gente, meia colher dessa de manteiga, tá? Então, primeiro eu vou dissolver aqui, tá? Mexer bem Aí agora que eu tô dissolvendo o fubá aqui Tá? Ó Dissolvei todo o fubá no leite Agora que eu vou levar o meu fogo, tá? Pra ele começar a engrossar Então, gente, agora eu vou ligar aqui Sempre mexendo, tá? Começando a dar o... Ele tá começando a consistência Eu vou pegar um pouquinho, gente, de manteiga que eu vou pôr também, viu? Vou mostrar a quantidade de manteiga pra vocês Pera aí um minutinho, já Mais ou menos desse tanto assim de manteiga, viu? Aí, agora Sempre mexendo pra não empelotar, viu? Que eu não gosto de empelotinha Mas eu gosto dele, do mingau de fubá Ele bem molinho, tá? Ah, meus amigos, também lembrando você Eu vou pôr um pedacinho de canela Canela em pau, tá? Pra dar o sabor Que eu adoro, gente Adoro canela, viu? Tudo de bom Sempre mexendo pra não empelotar, né? Até abaixar o fogo aqui Abaixei o fogo, viu? Já tá começando e já... Comecei a ferver, viu, meus amigos? Ah, lembrando a vocês Que aquele que não é inscrito ainda Caiu aqui de paraquedas Seja bem-vinda, viu? Se inscreva lá no canal Silmara Batista Batista Tá? Pra não perder nenhuma receitinha Gente, as minhas receitas são fáceis E simples, viu? Bem simples mesmo Que eu adoro preparar, assim Receita de... No tempo quando a gente era criança Entendeu? Receitas um pouco mais antigas Eu adoro, viu? Olha, gente Tá começando a dar Tá dando custos Esse daqui, meus amigos É a canela, viu? Que eu coloquei Porque eu adoro Pra dar um sabor E realmente dá mesmo, viu? Sempre mexendo Eu abaixei o fogo, viu? Se vocês gostam mais Desse tipo de vídeo, viu? Vocês comentem aí No comentário Lá abaixo Tá? É... Deixa a opinião de vocês Que com certeza Né? Vou fazer sim, tá? E eu sou de receita fácil, viu? Receita é facinha E receita simples, tá? Olha, gente Tá começando a dar O tempo aqui, meus amigos Tá no brado, viu? Eu acho que bem capaz Que vai chover Hoje Porque até agora O sol não saiu O fogo tá baixo aqui, viu? Tá começando a pegar Consistência Olha Ai, gente O mingau de futebol É muito bom, viu, gente? Nossa, gente Quando a gente coloca Na boca A partir do momento Quando você coloca Uma colher de fubá na boca Você lembra Sua infância Tudinho Quando você era criança Mingau de fubá Ainda mais Mingau de fubá doce Que a minha mãe fazia Muito Gente, era uma delícia, viu? Nossa, é muito bom Olha, gente Tá dando consistência já Eu não vou pôr mais Mais fubá, não Sobrou fubá, viu, meus amigos? Coloquei só aquele tanto mesmo Que eu mostrei No início do vídeo, tá? E agora eu espero ele cozinhar Pra dar consistência Talvez ele levanta fervura, né? Aí eu vou abaixar o fogo aqui E ficar de oito Porque derrama de repente, né? Olha, gente Tá dando pra vocês verem Que ele tá fervendo aqui, ó Tá vendo? Tudo de bom, gente O migalzinho E outra tá frio aqui, viu? Aqui, Minas Gerais Tá bem frio Agora de manhã O migalzinho de fubá doce Gente, é muito bom, viu? Muito bom Eu adoro Eu vou abaixar aqui, gente Se não ele derrama de repente Sobe e derrama Gente, pra aqueles que gostam de cravo Erva doce Pode pôr, viu? Mas eu não gosto muito de cravo, não Tá? Eu prefiro canela mesmo Tá bom? Olha, fica bonito, olha Do jeito que eu gosto, olha Tudo de bom, viu, gente? Aí vocês podem pôr, viu? É, eva doce No mingau Fica uma delícia Até mesmo o angu doce Viu, gente? Que eu adoro o angu doce Viu? Tutu de fubá, meus amigos É, aqueles que não viu ainda O meu vídeo lá Se vocês olharem lá Eu tenho fazendo tutu de fubá Gente Ficou uma delícia O meu tutu de fubá As minhas receitas São tudo simples, tá? Uma delícia Nossa senhora Tutu de fubá Tem uns vídeos também Que eu fiz Acho que é pudim Pudim de angu doce Ficou bom também Uma delícia Tá? Pronto, já cozinhou Canela continua aqui, viu? Dando o sabor dela Já, já eu volto Viu, meus amigos? Finalizando Esse prato Que tem o sabor da infância Bem, meus amigos Aqui está o resultado Do meu mingau de fubá doce Tá? Coloquei canela Que eu adoro Tá bom? Gente, o sabor Tá irresistível Viu, meus amigos? Espero que vocês gostem Tá? Curte, comente Um beijo no coração De cada um de vocês Gente, muito obrigado Tá bom? E obrigado Pra aquele que não é inscrito Se inscreva lá Viu? No canal Seu Mário Batista Batista Pra ter sempre Uma receitinha Dessa simples Simples e humilde Tá bom? Um beijo no coração De cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau!